Toda esquina tem uma energia especial, né? Todas as pessoas falam isso, né? Não fosse isso, o pessoal não botava despacho na esquina, né? Botava no meio da rua, né? Existe uma tradição que tem mais de dois séculos, provavelmente, no Rio de Janeiro e em várias cidades do mundo, de pequenos lugares que vão abrigar a vanguarda artística e a vanguarda musical. O Semente, ele nasce nesse contexto. Aqui era um lugar onde os músicos vinham depois dos seus trabalhos como músicos. A gente tocava aqui, assim, de onda, da mais pura e boa onda. E as pessoas começaram a procurar Lapa porque elas queriam ouvir aquilo que elas não ouviam em casa, no rádio, na TV. Quem foi matar o amor antes do tempo Música tinha uma energia, que saia pelos poros do Semente, assim, né? Pelas paredes, que aí ela dominava mesmo a cena. Ali era uma festa. E são lembranças muito ternas. É o berço da música brasileira. É como se fosse uma incubadora ali de talentos. Aqui é onde a gente semeou de novo esse sentimento brasileiro que estava em falta aí. Toda a música que eu ouvi lá e as pessoas que eu conheci foram muito bonitas. Então, é um lugar positivo. Às vezes você chega aqui e se depara com uma figura, como foi o caso do Chico Buarque, né? O pessoal do Dave Matthews, os caras estavam doidos para ouvir um som. Falei, pô, vamos todos para o Semente. Os caras ficaram alucinados aqui. Aqui não é uma casa de samba, não é uma casa de choro. Aqui é uma casa de som. Uma casa que sempre recebeu com muita naturalidade essas celebridades internacionais, esses músicos renomados, né? Então, é uma casa com muito prestígio. Foi essa alucinha que eu acho corretíssima, que é o menor palco do mundo com a melhor música do mundo. Você ter liberdade e ter prazer com o objeto que você trabalha, isso é o mais gratificante, é o mais legal. Então, acho que o Semente, ele vai ficar, ele já tem uma autonomia, assim, a música, pelo menos. Eu acho que é o único exemplo de um fracasso que deu certo. Aquela música maravilhosa, aquele bando de amigo e tal, então é uma coisa que dá saudade na gente, assim.